O que eu falo no texto para justificar a nossa presença dessa forma na ESPAT? Tudo aquilo que eu falo em termos contextuais no meu trabalho, vocês trazem isso na força daquilo que vocês são. Tem a sensação de liberdade, como comentamos, que lá, por mais que tenha essa sensação, ah, eu vou estar preso a uma agenda ou a um compromisso de horas e estar tecendo a fio, entretanto eu vou estar livre com o meu pensamento porque eu vou estar no meu universo. É. É um ritual. Meu, eu... Sabe o que eu sempre penso quando eu estou com performance? Pensa com o corpo inteiro, não pensa mais só com a cabeça, né? Então isso que você está falando de pensar com o corpo inteiro é quando a gente está impecável com aquilo que a gente quer. Eu queria falar um pouco dessa experiência que a gente viveu no domingo com o desfile performance da Tasha e da Tracy do Expensive Shit. Na minha cabeça, o que eu vi domingo é quase que o futuro da performance. A gente sempre fala hoje em dia, por exemplo, dos trabalhos interativos, né? Mas ali tinha a tecnologia do ser humano. Tinha a tecnologia do afeto. Tinha a tecnologia do afeto, exatamente. Cada uma de nós fazia parte daquele processo. Seja desfilando, seja pensando, seja maquiando, seja fotografando, filmando. Todas nós assistindo estávamos construindo aquilo que nós chamamos de desfile, né? Ou seja lá qual é o nome que a gente dê para aquele acontecimento, sabe? Eu pensei na representação dessa nova família que a gente quer. É porque eu acho que assim, tem uma coisa que quando a gente está lidando com performance de longa duração, se pensa em coisas básicas, tipo alimentação e banheiro. E cigarro. Sim, cigarro, é. Os vices. Os vices. E agora a gente vai pegar isso para trás? Grita. Socorro. Socorro. É, mas socorro. Socorro. Qual que é a expectativa de vocês para estar dentro desse lugar? O que que... Vai ser uma celebração do meu silêncio. E só ao final eu vou descobrir o significado dessa grande experiência. Eu acho que a surpresa maior vai ser das pessoas que frequentam essa feira em relação ao meu trabalho. Agora não vai ser fácil ver o bicho. Não vai ser a fase mais. Não vai ser o bicho. Não vai ser a madeira. Ah, é isso mesmo. Isso aí. Ah, é isso mesmo. Senhora faz isso. É isso mesmo. Eu acho que nós estamos 입니다.